Alô, alô Alô, alô Alô, alô Oi Como esse nome não existe? É a minha amiga Celinha, ela existe sim Você que é louca Vou ligar de novo, peraí Alô, alô Oi, Celinha Alô Caixa postal, a caixa postal, ela tá dentro da caixa postal A senhora dá um recado pra Celinha pra mim Ela tá aí dentro dessa caixa postal Fala que eu liguei É, a criou, amiga dela, bonita Fala assim ó, a bonita ligou, ela já sabe quem é É, a senhora quem é dela Hã? A senhora da caixa postal, alô moça Oi, oi, oi Nossa gente sem educação Desliga na cara da gente Será que a Celinha tá presa dentro da caixa postal? Quem que é essa caixa postal? Sei lá, vá merda Não quero saber Gente estranha, esquisita Ah, vá, vá Tchau 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 Tchau